Vem, vem, pode vim, 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 pode vim. Tem empada aqui aí não, viu? Se você descer lá embaixo tem uma. Eu tô ligado, eu tô ligado. Quero que ela venha. Errou! Funcionou. Funcionou, mas funcionou. Não vai por aí não, não vai por aí não. Caiu na minha dredda, rapaz. Aí, ó. Não sei, não sei. Ah, essa daí ela caiu de propósito. Não, não, não. Não, não. Não, não. Sumiu! Cadê a Tete? Eu tô pegando as melhores escolhas enquanto funciona essa parte. Pegue, 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 pegue. Eu tô pegando as melhores! Tete? E aí,?! Tete? Transcrição e Legendas Pedro Negri